Olá, hoje estou aqui para mostrar uma batalha muito legal de chefes, eu não sei se é um chefe ou um dos personagens que vai lutar, só que outro é, só que eu imagino que o chef vai ganhar, primeiro eu vou mostrar o inimigo dele, primeiro é o esqueleto winner, que esse daqui é tipo um mod que eu coloquei aqui e que ele fica grande, e daí nossa, só que ele é muito perigoso, eu não sei o nome desse mod, só que esse chefar, eu acho que eu não sei se você quer ou não ele, porque ele é bem legal, ele dá uns 10 diamantes e 38 madeiras de carvalho, então eu acho que é bom vocês pegarem ele, então eu vou ir matando esse daqui, mas ele é muito forte, ele tem bastante vida, vocês vão até ouvir como está demorando para matar ele aqui, eu vou ter uma espada de diamante, agora eu vou mostrar o inimigo deles, e eu só fiz uma outra luta lá, para ver se ia dar tudo certo, esse daqui é a areia de almas, porque esse daqui eu vou colocar o winner, nossa que feio, esse daqui eu também estou com um outro mod, que é a vila no lugar da cabeça, então eu vou colocar aqui, daí ó, você coloca aqui, porque é o plano de esqueleto winner, que é esse daqui ó, só que esse daqui está mais para um lugar, deixa eu mostrar aqui ó, aí ó, olha o winner aqui, eu não sei se eu mato ou vou muito longe, para matar ele, porque senão ele vai acabar de sumir muito, peraí, aí, aí, esse daqui que é o winner, ele mata qualquer ser vivo, e o esqueleto, ele não vai matar qualquer ser vivo, ele só vai ficar parado, só que esse, porque esse daqui mata qualquer ser vivo, e o outro é muito poderoso também, ele vai atacar todo mundo e até mesmo ele, porque ele vai estar junto com o winner, então daí, eles vão começar a lutar, um vai lutar com o outro, eu já fiz uma luta aqui, e parece que parece que eu vou precisar de uns 5 winner, uns 5 esqueletos, ou 4, mas caraca, esse esqueleto, ele é muito poderoso mesmo, eu vou dar uma paralisada, para ir bem longe, porque ele vai ser demorado para matar ele, então eu vou paralisar, bom, eu já estou aqui, já estou bem longe daquele winner que eu coloquei, então eu vou começar a batalha aqui, primeiro eu vou botar os esqueletos, acho que vamos botar só uns 4, já está bom isso aqui, e agora eu invocar o winner, na verdade eu acho que eu vou invocar um pouco mais perto, para ele dar uma explosão, e todo mundo ficar bravo com ele, porque desde que só for um, não tem tanta graça, né, mas para quem acha que tem graça, comenta, então eu vou colocar aqui, aí, deixa eu botar mais um aqui, porque tem alguns que já estão vendo que vai ser difícil, então eu vou botar, eu estou com essa besta aqui, porque eu estava vestido de saqueador, e daí eu estava, eu estava vestido, né, daí eu estava fundido para o lado zingador, para quem não conhece, é só você ver nos ovos de criação, que você vai sair, que não gosta de vilão, nossa, e olha a vida aqui em cima, a vida está diminuindo bastante, e parece que o winner está, está com tipo uma coisa, assim, eu não sei como dizer, porque eu estou vendo que está sendo coisinhas dele, não sei o nome, molécula, será que é isso, não sei, agora até o zingador está, estava tentando atacar, mostra, já matou um esqueleto, é, que foi, acho que está atacando, agora, acho que medroso, acho que não quer mais voltar, deixa eu botar mais alguns para ele, para ele, bota bota ataca ele nós temos que medroso, ele já veio que é difícil, ah não, agora ele está lutando ele já estava hablando de ele, ele estava querendo acabar a força dele, Nossa Ele tá aparecendo Nossa, nem sei o que parece esse bicho Também o lobo não gosta dele O lobo também ataca Nossa E também ele destrói muita coisa Nossa Deixa eu botar mais perto dele Tá medroso agora Só que se demorar muito Talvez eu pare o vídeo Isso aqui é verdade Eles conseguiram derrotar ainda Deixa eu botar mais alguns aqui Nossa medroso, acho que agora tá com medo Agora tá com medo Nossa, ele vai matar o esqueleto Ae, finalmente o medroso E olha que é da mesma família Um familiar tá lutando contra outro familiar E o legal é que ele vai dar uma esposa Quando chegar na metade da vida Ele vai cair e vai criar mais esqueletos E como esse modo aqui Os esqueletos dele também vão ficar gigantes E daí talvez eles batam neles Olha, tem os zumbis O vingador tá atrás dele Nossa Ataca logo ele Ae Finalmente Mata ele Não, talvez ele morre, né Olha só Nossa, mãe Nossa, ele vai atacar todo mundo Tá cercado Nossa Nossa, o que que ele fez Ele vai matar alguns Não tem certeza ele vai matar alguns Nossa, tá três atrás deles Que batalha doida Nossa, mãe Que baita batalha Cadê ele? Onde que tá ele? Medroso Sumiu Tá Cadê? Ah, tá ali Nossa, agora ele tá com medo Deixa eu botar mais alguns aqui Agora ele tá com medinho Nossa Tá brabo, hein Tá cabrinho Com todo mundo Eu também Não, mas eu tô com possibilidade de noturno Não tô com Um ataque ruim Nossa Olha o que que ele quer conseguir perto Olha essa batalha aqui Nossa, mãe Tá cabrindo tudo aqui Só de ter com possibilidade de noturno E ver as duas coisas Olha os danados Lutando aqui Eu não sei que modo É esse que faz Esse esqueleto Ficar gigante Isso aqui Eu acho que Oh, vai derrotar Não ele Eu disse Derrotaram ele Nossa, mãe Ele precisou de vários esqueletos As três morreram Se vocês fizeram a conta De quantos morreram Não faz um pra mim Quer dizer, comente aí Porque falar Não vai dar certo Vai falar de sua casa Eu tô em outro lugar Tá bom Eu não sei que modo É esse Só que Foi isso Eu fiz uma batalha Que durou seis minutos Só que até que foi legal Eu vou ver se eu acho O modo que eu usei Pra esse esqueleto gigante Aqui Recursos globais Eu acho que é pacote de textura Eu não sei Será que é Covid? Eu não sei Tô olhando aqui E se vocês reconhecerem Alguns Saberem Nossa, bugou Saberem aqui Vocês podem baixar Porque vocês também Vão poder fazer essa batalha Porque esse daqui Não são modos difíceis de encontrar Não tô achando aqui Ai, eu não estou Que chato Então foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham Super batalha aqui Nossa, esses esqueletos Estão muito legal Nossa, mas Se fosse um sobrevivente Eu estaria morto Porque esses esqueletos São muito poderosos Então foi isso Então Tchau